Trago sempre este sorriso Porque Deus anda comigo E é com Ele que eu prossigo Em todo rumo que eu traço Moram dentro do meu peito A humildade e o respeito E o bom de ser gaideiro Dou valor às amizades Retrigo a lealdade Que espero dos meus parceiros Fiz da estrada meu destino Caimão é um sonho menino Na minha alma cantadeira O palco é o meu altar Onde eu vivo a cantar Com minha gaita companheira Nunca precisei de plano Nem mentira, nem engano Pra pelear por meu direito Com amor pelo que faço Vou ganhando o meu espaço Sem esconder meus defeitos Abro a gaita e a garganta E a emoção se agiganta Pra honrar minha missão Confiança no pensamento Mais coragem e talento São as armas deste peão São as armas deste peão Fiz da estrada meu destino Pra embalar o sonho menino Da minha alma cantadeira O palco é o meu altar Onde eu vivo a cantar Com minha gaita companheira Não gosto de andar com pressa Nem sou de fazer promessa Pra chegar aonde eu quero Nos carreiros ondeando Se eu cair de vez em quando Nem assim me desespero E quando Deus me chamar Pra mim tocar e cantar Na derradeira morada Vou partir muito feliz Pois tive tudo o que quis Nesta vida abençoada Fiz da estrada meu destino Pra embalar o sonho menino Da minha alma cantadeira O palco é o meu altar Onde eu vivo a cantar Com minha gaita companheira Não se linda a cantar Não se linda a cantar Com minha gaita companheira